Cruz das Almas, em todo canto que eu faço, Cruz das Almas, em todo canto se vê, Cruz das Almas, é o governo do povo, construindo tudo novo e cuidando de você. Olá, Cruz das Almas! Começamos agora mais uma edição do programa Governo do Povo. Durante o mês de novembro, o Governo do Povo, através da Secretaria de Políticas Especiais, desenvolveu diversas atividades em celebração ao Novembro Negro. Confira a avaliação do secretário Pablo Rezende e de alguns modelos que participaram do desfile da beleza negra. Então nós tivemos, desde o dia 5 de novembro, o lançamento da campanha Racismo Aqui Não, para que a população de fato conscientizasse de que o racismo existe, mas que ele precisa ser combatido. Fizemos o mercado das Iabás, fizemos o encontro de capoeira com todos os grupos de capoeira da cidade aqui na praça, fizemos oficinas de grafite, de dança, de turbante, de trança, com várias escolas da rede municipal. Fizemos o fórum 20 de novembro em parceria com a FRB e cerramos o Novembro Negro com o prêmio Milton Santos de escritores e o desfile beleza negra, que já acontece há vários anos, sempre que o governo do povo está à frente da gestão de cruz das almas. O Beleza Negra, a gente percebeu que uma parte significativa da população veio assistir os pais, os professores e as crianças cumprindo um papel ao desfilar, né? Que as mais jovens ao ver falam assim, poxa, eu posso também um dia estar desfilando, né? Eu posso ter orgulho da minha pele, eu posso ter orgulho do meu cabelo. Então esse é o objetivo, né? Não é simplesmente um desfile de belos corpos, mas é sobretudo para a gente empoderar a juventude negra que vem pela frente aí, para que ela tenha coragem de poder sair na rua com o seu black, com a sua cor da pele, sem medo de ser feliz, sem medo do preconceito. Meu nome é João Gabriel. Amei participar do concurso Beleza Negra, eu que era bem intimidado, aprendi coisas grandes aqui, aprendi uma mulher valorosa que se chama Negra Jo. Meu nome é Flávia. Achei assim, muito bom, porque a gente tem que respeitar os povos da nossa cor e da nossa raça. Meu nome é Vinícius Marques, foi um sonho para mim realizar, desfilar no Beleza Negra. É a Adriele, eu gostei muito, é condicioner, é minha cor. Meu nome é Luane, é a primeira vez que eu participo no segundo ano, vou participar de novo. Diana, segundo ano que eu participo e eu adorei, e venho, eu estou aí de novo, se Deus quiser. Meu nome é Nathanael, experiência maravilhosa, e ano que vem eu quero estar novamente representando minha cor, minha raça. É trabalho em todo canto, todo canto a gente vê, é o governo do povo cuidando de você. Cruz das Almas, governo do povo. O governo do povo convida a população de Cruz das Almas para participar da audiência pública e consulta pública que irá discutir a minuta do contrato com a Embasa a respeito da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em nosso município. A audiência será realizada no dia 5 de dezembro, às 8 horas, na Biblioteca Municipal, e o envio de sugestões pode ser feito até o dia 3. Para ter acesso à minuta, formulário de sugestões e maiores informações, acesse www.cruzdasalmas.com.br. É o governo do povo. Esse foi mais um programa Governo do Povo. Obrigado, ouvinte. Até a próxima. Governo do Povo.